Hoje eu tô aqui pra trazer algo que pode realmente mudar a sua vida. Eu estou falando de oportunidades pra ganhar dinheiro aqui na internet de forma simples e acessível pra todos. Eu vou te mostrar que é possível você ganhar 400 reais por dia em 2023 e ir até além. É isso mesmo, eu vou provar tudo isso pra vocês e vou mostrar o passo a passo. Então fica até o final desse vídeo. Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui no canal você encontra oportunidades pra trabalhar em casa pela internet. Tô aqui pra te mostrar sempre novas possibilidades e te ajudar a fazer uma renda a mais. Então, se você tem o sonho de trabalhar em home office, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve também aqui no canal com o sininho ativado. Assim você não perde os próximos vídeos e é um prazer ter você aqui como inscrito do canal. Aproveita e comenta aqui embaixo home office 2023 pra eu saber que você tem o sonho de trabalhar em casa pela internet e assim a gente pode continuar conversando, trocando uma ideia sobre isso. Se você deseja dar início na sua jornada de trabalho sem precisar sair de casa, poder passar mais tempo com sua família, com seus amigos, eliminando de vez o trânsito estressante, condução lotada, convívio com um chefe complicado e colegas de trabalho que nem sempre são legais, você veio ao lugar certo. Você talvez esteja considerando se tornar um freelancer, um digitador online ou adotar o regime de home office CLT. Eu ofereço pra você uma oportunidade única de acesso a um tesouro de informações valiosas e exclusivas. Isso inclui não apenas orientações sobre como criar um currículo de sucesso, mas também dicas essenciais sobre como se comportar, o que dizer e o que não dizer numa entrevista de emprego, além de muitos outros recursos essenciais pro seu sucesso profissional. Eu serei a sua guia nessa jornada e eu reuni todo esse conhecimento valioso e exclusivo em um único local pra que você possa alcançar seus objetivos sem sair de casa. O curso home office pra iniciantes, além de todos os benefícios que eu já mencionei, com ele também você recebe um certificado de conclusão, suporte pra tirar suas dúvidas, garantia de 7 dias, um aprendizado completo e fácil de entender, é pra todas as idades e você pode acessar a qualquer hora e em qualquer lugar. Entre em contato com o meu time de vendas pelo WhatsApp pra eles tirarem todas as suas dúvidas. É só clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição também pra você conhecer e começar o quanto antes a sua tão sonhada carreira no home office. Bem, como prometido, hoje eu vou te falar 3 formas simples de ganhar muito dinheiro na internet em 2023. E a nossa primeira é a Google Meu Negócio. Já ouviu falar dele? É uma verdadeira mina de ouro pra quem busca oportunidades online. Imagina isso, você está em busca de comer um hambúrguer delicioso, então seu amigo te indica a melhor hamburgueria da cidade. Só que quando você vai acessar o perfil dela lá no Google, você nota que faltam algumas informações que são muito importantes, como endereço atualizado, fotos atualizadas das comidas, do estabelecimento e links pras redes sociais. E adivinha só, além de estar com muita fome, agora você encontrou uma oportunidade de ganhar dinheiro oferecendo seus serviços pra atualizar esses perfis. Eu vou mostrar já já como que você vai fazer isso. Mas antes, vamos lá, pensa comigo. Quantos estabelecimentos na sua cidade ainda não perceberam o poder do Google Meu Negócio? Muito, certo? E é aí que você entra. Ofereça os seus serviços pra atualizar esses perfis e deixá-los mais atrativos. E você pode ganhar muito dinheiro com isso. As vantagens de atualizar perfis através do Google Meu Negócio são baixa concorrência, flexibilidade de horário, potencial pra ganhos significativos e ajudar as empresas locais a crescerem. Ou seja, quanto mais elas crescem e você presta um bom serviço, mais elas vão precisar de você. Com isso, você pode vender outros serviços, como o de atualizar as redes sociais das empresas, por exemplo. E você pode fazer isso de qualquer lugar. Seja aqui do Brasil, da Angola, Moçambique, Portugal. Pode fazer esses trabalhos pra empresas americanas e também ganhar em dólar e assim por diante. Citei esses países porque eu sei que tem pessoas desses lugares que me acompanham. Inclusive, um abraço pra vocês. Agora vamos aprofundar mais sobre como ganhar dinheiro atualizando perfis no Google Meu Negócio. Usando um exemplo prático. Imagina que você encontrou o perfil de uma hamburgueria local e vê que ela tá desperdiçando a chance de atrair mais clientes. O perfil não tem informações atualizadas, como o endereço correto, redes sociais, contato de telefone, acesso direto ao cardápio, horário de funcionamento, entre outras informações. Você concorda que isso pode afastar potenciais clientes? Pois é, é aqui então que está a sua oportunidade. Você pode entrar em contato com o dono da hamburgueria e oferecer seus serviços pra atualizar todas as informações no perfil Google Meu Negócio. Isso não apenas ajuda o estabelecimento a ser mais visível pros clientes locais, mas também melhora a sua classificação nos resultados de busca. Além disso, você pode sugerir a inclusão de fotos mais apetitosas dos hambúrgueres, das batatas fritas, das sobremesas. E essas imagens podem fazer com que as pessoas sintam mais vontade de visitar a hamburgueria imediatamente. Olha só, vou te mostrar na prática como que você vai fazer isso. Você vai escrever aqui, por exemplo, hamburgueria. Tô citando o exemplo da hamburgueria, mas pode ser pizzaria, açaí e outras empresas. Aqui nessa lateral aparece as empresas, né? As hamburguerias que estão ali mais próximas de você, da sua região. Você vai entrar em alguma delas, por exemplo, vou escolher essa daqui. E nessa parte aqui, você vai ver se as informações dela estão atualizadas. Aquelas informações que eu falei, endereço, telefone, se ela tem um site, se ela tem as redes sociais aqui. Se não tiver, o que você vai fazer? Depois de você já ter conversado com o dono da empresa, você vai clicar aqui nesses três pontinhos. Vai clicar nesse lapisinho, vai clicar no lapisinho de novo. E é aqui que você vai atualizar as informações dessa empresa. Inclusive aqui, você pode até adicionar fotos do cardápio deles. E é isso. Depois que você terminou de fazer essas atualizações aqui, você vai clicar em enviar. E essas informações, elas serão enviadas pro e-mail do dono da hamburgueria. E aí ele vai confirmar, vai aceitar essas atualizações. E pronto, você vai receber seu dinheiro e ele vai receber mais clientes por isso. É bem simples e você pode fazer isso com várias empresas diferentes. Mas agora eu vou te dar sete dicas de ouro pra você entrar em contato com o dono de alguma empresa dessa, de uma forma cativante e profissional. Primeiro, antes de fazer o contato, pesquise sobre o estabelecimento. Saiba quem é o proprietário, qual é a história do estabelecimento e quais são os principais pontos fortes e fracos do perfil no Google Meu Negócio. Por que fazer isso é importante? Porque isso vai mostrar ao dono que você está genuinamente interessado no sucesso do negócio dele e vai mostrar que você é um profissional de verdade. Segunda coisa, abordagem amigável. Quando você for ligar pro dono, comece de uma forma amigável e educada. Por exemplo, Olá, meu nome é Elisa e eu estava navegando aqui pela internet e encontrei o perfil na sua hamburgueria no Google Meu Negócio. Fiquei impressionada com o que eu vi e pensei em como que nós podemos melhorar ainda mais a visibilidade online do seu negócio. Olha só. Terceira coisa que você pode fazer. Destacar os benefícios de ter um perfil bem otimizado no Google Meu Negócio. Como atrair mais clientes locais e se destacar da concorrência. Você pode dizer algo como, Com o perfil atualizado, sua hamburgueria pode aparecer no topo dos resultados de pesquisa quando alguém procurar por hamburguerias na região. Isso significa mais clientes e mais vendas. Olha só, vai fazer ele pensar. Também é importante você oferecer soluções. Mostre que você é a solução para os problemas que identificou no perfil da pessoa. Por exemplo, você pode dizer Eu posso cuidar de todas as suas atualizações necessárias, incluindo endereço, fotos e informações de contato. Você não precisa se preocupar com nada. A quinta coisa que você pode fazer é demonstrar credibilidade. Se você tiver alguma experiência anterior ou exemplo de outros perfis que tenha melhorado, Compartilha isso para demonstrar sua credibilidade. Mostre que você sabe o que está fazendo. Também, o sexto ponto é você fazer uma negociação justa. Seja transparente sobre os custos do seu serviço, Mas também esteja aberto a negociar de forma justa. Lembre-se de que você está oferecendo valor ao negócio e isso deve ser refletido na sua remuneração. E para finalizar, a conversa. Pergunte ao dono da hamburgueria sobre suas expectativas e metas. Isso mostra que você se importa com o sucesso dele e está disposto a adaptar os seus serviços para atendê-las. Vamos falar de números agora? Agora, digamos que você cobre um valor de R$200, por exemplo. Eu conheço pessoas que cobram R$600 para fazer essas atualizações. Mas vamos supor que você cobra R$200 e o dono da hamburgueria concorda em pagar pelos seus serviços. Se você fizer isso para várias empresas locais, o montante pode se acumular rapidamente. Imagina você ganhar R$400 por dia. E até mais do que isso, apenas atualizando perfis no Google Meu Negócio de Negócios Locais. Vale a pena, não vale? Eu tenho uma dica para você que gosta de economizar nas suas compras online. Use o Cuponomia para isso. Com ele você consegue ganhar cashbacks, ou seja, ter parte do seu dinheiro de volta nas suas compras online. Além disso, você pode usar os cupons de desconto disponíveis e assim economizar duas vezes com cashback e com cupom de desconto. E o legal é que dentro do Cuponomia tem várias, milhares de lojas cadastradas, olha só. Então aqui dentro tem muitas lojas populares, como Natura, AliExpress, Amazon, Casas Bahia, Dell, Magalu, Netshoes, Carrefour e muitas outras. Na parte aqui de baixo você consegue ver os melhores cashbacks, as melhores ofertas e também os melhores cupons de desconto. Então você quer comprar, por exemplo, alguma coisa na loja da Nike. Você clica aqui e vai clicar nesse botãozinho amarelo que aparece aqui, ativar cashback. Daí você vai ser direcionado para a loja, para o site oficial, pode fazer ali suas compras normalmente. E se a loja disponibilizar cupons de desconto, você pode aplicar eles também, assim você vai economizar duas vezes. Então se cadastra por esse link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário, assim você já garante R$5 de bônus. E se você indicar um amigo, você ganha mais R$5. Agora eu quero saber se vocês já identificaram oportunidades como essa da hamburgueria aí na sua região. Já pensaram em oferecer serviços para atualizar perfis das empresas no Google Meu Negócio? Compartilhe as suas ideias e experiências aqui nos comentários. Sua opinião é sempre muito importante. Mas calma que essa foi a primeira de mais duas formas incríveis de lucrar na internet em 2023. Vamos agora para a segunda forma de ganhar dinheiro aqui na internet. Quem aí está ansioso para descobrir qual vai ser a próxima forma de ganhar dinheiro online? Deixe um sim aqui nos comentários. E a segunda forma é a venda de itens usados no enjoei. Imagine que você tem em casa diversos itens que você já não utiliza mais, mas que ainda estão em excelentes condições. Pode ser uma bicicleta, roupas, instrumentos musicais ou até mesmo itens de decoração. E se eu disser que você pode transformar esses itens em dinheiro de forma simples e prática? Isso mesmo. O segredo está no enjoei. É um site que revolucionou a forma como que você pode ganhar dinheiro na internet. O enjoei funciona como um brechó online, mas vai além disso, permitindo que você venda uma variedade de itens, desde roupas até artigos esportivos e decoração. Esse site de comércio eletrônico foi fundado em abril de 2019 e já conquistou mais de 7 milhões e meio de usuários cadastrados e fatura incríveis 200 milhões por ano. E a melhor parte é que o enjoei possui um aplicativo para celular super amigável, tornando a venda dos seus itens ainda mais simples e acessíveis. Você pode anunciar seus produtos diretamente pelo site oficial também. Inclusive, eu tenho um aplicativo do enjoei aqui no meu celular e preciso dar uma desapegada de alguns itens aqui e assim eu consigo levantar uma graninha extra. E o melhor de tudo é que não é preciso se limitar ao enjoei. Existem outras plataformas igualmente eficazes como o OLX, Mercado Livre, onde você pode vender os seus itens usados. Além disso, você pode aproveitar as suas redes sociais também para divulgar essas oportunidades. Quem é que vai começar a desapegar de itens que não usa mais e transformá-los em dinheiro? Deixam aqui, eu vou nos comentários. Hoje em dia, todos nós somos bastante ativos nas redes sociais. Mas você sabia que é possível gerenciar contas de empresas e clientes em redes sociais e ainda ganhar dinheiro com isso? Se você já é um usuário experiente nas redes sociais, saiba que você está um passo à frente dos demais. Afinal, mostrar a sua especialidade e convencer as pessoas de que você pode gerenciar as redes sociais delas por uma taxa será bem mais fácil. Essa forma já é a terceira forma que eu estou falando para vocês de ganhar dinheiro de forma simples e fácil aqui na internet. Agora, se você não é exatamente um guru das redes sociais, não se preocupe. Existem inúmeras fontes educativas, como o Rutsuiri Academy, que oferece cursos para ensinar você sobre prós e contras de cada rede social. Assim que você adquirir conhecimento suficiente, é hora de colocar tudo em prática. Então experimente encontrar suas primeiras oportunidades em sites de freelancers, como Upwork, Freelancer.com, 99Freelance. Lá você poderá oferecer o seu serviço de gerenciamento de redes sociais e conquistar os seus primeiros clientes. E se você deseja aumentar ainda mais as suas chances de conquistar clientes e ganhar dinheiro na internet, você pode usar o conhecimento adquirido sobre marcas e gerenciamento de redes sociais para iniciar a sua própria agência. Com dedicação e esforço, as possibilidades são infinitas. E até aqui vocês conheceram três maneiras incríveis de ganhar dinheiro na internet e conquistar sua independência financeira. Lembre-se que a persistência e o aprendizado contínuo são as chaves para o sucesso nesse mercado online. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem interesse. Manda no WhatsApp para a família, para os amigos, para os vizinhos. Manda para todo mundo. Vamos ajudar o maior número possível de pessoas. Eu estou aqui para ajudar você a conquistar e alcançar os seus objetivos financeiros. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre como ganhar dinheiro na internet. Aproveita também para maratonar os vídeos que nós temos por aqui. Tem muito conteúdo que pode te ajudar a começar a trabalhar em home office. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti